Desde abril é possível comprar um autoteste à Covid-19 para fazer em casa. O kit é composto por zaragatoa, tubo de extração, tampa dozeadora e tira de teste. Antes de iniciar o teste, leia atentamente todo o procedimento. Lava as mãos com água e sabão. Desembala a tira de teste e ponha-a numa superfície plana. Guarda a informação do rótulo da tira de teste. Se o resultado for positivo, pode impedir-lhe a marca, o nome do fabricante e o lote. Retire a zaragatoa da embalagem, segurando-a pela extremidade. Não toque no algodão. Com a cabeça ligeiramente inclinada para trás, introduza a zaragatoa numa das narinas e empurre lentamente em direção à garganta, em paralelo ao céu da boca, não para cima, cerca de 2 cm até sentir resistência, sem fazer pressão. Gire a zaragatoa pelo menos 4 vezes contra as paredes internas do nariz e retire. Insira a mesma zaragatoa na outra narina e repita o procedimento. Retire a película do tubo e coloque a zaragatoa no interior. Aperte a parte inferior do tubo e gire a zaragatoa no mínimo 10 vezes. Retire a zaragatoa mantendo as laterais do tubo apertadas e ponha a tampa dozeadora. Segure o tubo na vertical sobre o círculo assinalado na tira de teste, pressionando até caírem 4 gotas. Se caírem 5, não se preocupe. Pode continuar com o teste. Espere 15 a 30 minutos e veja os resultados. Se o resultado for negativo, separa as instruções e coloque os restantes elementos no saco de plástico que integra o kit, ou no saco de plástico original. Feche e ponha no lixo comum, indiferenciado. Nunca no ecoponto. As instruções devem ser depositadas no papelão. Caso o resultado seja positivo, a embalagem original com o kit deve ser colocada dentro de outro saco de plástico resistente. Feche e coloque no lixo normal. Ligue para SNS24 808 24 24 24 e siga as instruções. Legenda por Sônia Ruberti